Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Nesse vídeo vamos falar sobre o Delvano. Pra quem não sabe, o Delvano participou semana passada na terceira etapa do CPV no Palmeiras Soriano, né galera? E ele não teve aproveitamento, foi-se embora na rodada da premiação para pontuar, né? Ele estava correndo no Príncipe Forte Bar, um cavalo tordeiro e um animal jovem, representando a equipe do WS. E galera, ele postou nas suas redes que estavam presentes lá no parque do Aras David Veras do WM, né? Onde vai acontecer a etapa do PEPB. Onde provavelmente ele foi por causa que seu irmão vai competir no duelo versus o Vitor Dureira. E com certeza o Vitor sente mais confiança com seu irmão, o Delvano, esteirando pra ele. Mas eu vi nos stories lá do Aris C.B., do Rabica, do Igor, do Marcelo, que o Delvano estava andando com um cavalo tordido. Muito idênto com o Príncipe Forte Bar. Então provavelmente como ele está lá, deve competir também. Amanhã já tem classificação e se ele competir, se alguém competir, fique ligado que eu vou trazer os conteúdos pra vocês. Vai ter o duelo de Vitor e também Vitor Dureira versus o Vitor Rayara, né? Que o Vitor Rayara, o irmão Delvano, levou lá no Villacalte. E o Vitor Dureira levou o duelo versus o Edgar. Então vai ter esse confronto, já comenta aí embaixo pra quem vai ser torcida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixando vocês informados, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, boa noite pra todos vocês. Até amanhã, com fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. E Deus abençoe todos nós. Então, obrigado por tudo, por assistir, acompanhar o nosso canal até aqui. O canal do Moazinho, sempre deixando vocês informados. Valeu, galera. Boa noite. Deus abençoe todos nós. Amém, galera?